Essa daqui quando toca, mano A xereca delas parece até que vai pulando short Papo reto Olha como é que elas ficam Uma rebolação filha da puta Puta que pariu Manda o passe dos moleque brasado Manda o passe dos moleque brasado Manda o passe dos moleque brasado Copo na mão, bala na boca Manda o parceiro dos moleque brasado Copo na mão, bola na boca Vai! Manda, 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 manda Vai! Manda, 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 manda Vai! Manda, manda, manda Vai! Vai! Vai se jogando na onda do lança Morde a cara com a lata da moda Vai se jogando na onda do lança Morde a cara com a lata da moda Vai! Senta na piroca torta Trava a tchereca e se joga Senta na piroca torta Trava a tchereca e se joga Senta na piroca torta Trava a tchereca e se joga Aí concorrência, abraça o papo que eu tô te falando É o DJ Nano pisando no paredão Haha, aquece o paredão, pai Aquele pique Senta na piroca torta Trava a tchereca e se joga Senta na piroca torta Trava a tchereca e se joga Senta na piroca torta Trava a tchereca e se joga Manda o passeio dos moleque brasado Manda o passeio dos moleque brasado Manda o passeio dos moleque brasado Manda o parceiro e os moleques embranzado Copo na mão, bola na boca Vai, manda, 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 manda Oi, vai, manda, 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 manda Oi, vai, manda, 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 manda Oi, vai, vai Ela vai se jogando na onda do lança Morde a cara que ela tá na mota Ela vai se jogando na onda do lança Morde a cara que ela tá na mota Vai, senta na piroca torta Trava a Tcharek se joga Senta na piroca torta Trava tcherex e joga Senta na piroca torta Trava tcherex e joga